E aí pessoal que curte meu canal Uber do Marcelo, o Uber fora da curva, gente, não sei nem como falar, dá uma olhada nessa nota aí, 4.99, pensa num cara que ficou feliz quando viu essa nota aí, pensa, tô ali fazendo minhas corridinhas, atendendo do mesmo jeito sempre, quando eu tô sempre cuidando ali né, cada passageiro que sai, que eu encerro a corrida, que eu tenho um tempinho eu vou ali e dou uma espiada na nota, quando eu vejo 4.99, printei a tela né, obviamente, quando eu olhei assim, eu disse, não tô acreditando que eu cheguei a essa nota, olhei, 4.99, quantos motoristas devem ter no Brasil com essa nota? Devem ser realmente, devem ser bem poucos, eu sempre convido né, esse canal é dedicado àqueles motoristas e usuários que querem extrair o melhor da plataforma, e eu graças a Deus, tô tendo alguns resultados muito, muito bons né. E gente, eu vou dizer pra vocês, a alegria de pobre dura pouco né, tirei 4.99 no mesmo dia, isso foi no domingo à tarde, fui pegar um passageiro num lugar, e ele entrou no carro com um, a nota dela da passageira era meio baixa né, e entrou um rapaz com um bolo dentro do carro, e foi muito interessante, porque ele entrou dentro do carro com um bolo, sentou na parte da frente, tive que ajudar ele a botar o cinto, era uma encomenda ainda, comecei a andar, não deu 100 metros o bolo, começou a se desmanchar no colo dele né, começou a pegar o tipo, ah amigo, só cuida o carro, graças a Deus, não sujou nada né, só cuida pra não sujar, não, não tá escorrendo aqui no braço e por cima, resumindo, era uma rua esburacada, não tem nada contra atender em vila gente, mas pelo amor de Deus, o cara pegou, começou a se desmanchar o bolo, tive que voltar e uma buraqueira, uma buraqueira aquela rua, o que que aconteceu, tinha um recheio meio mole ali, o bolo simplesmente se desmanchou, voltei, e a corrida que eu aceitei deles já tinha dinâmica, o que que acontece, só essa corrida de 100 metros pra voltar, mais 100 pra ir e 100 pra voltar, deu 7 reais, ele não curtiu muito nem o valor né, larguei deles, ah moço, tu vai esperar a gente, olha, não posso esperar, até porque o aplicativo já me mandou outra corrida, nesse intervalo o aplicativo já tinha mandado outra corrida, que que acontece, pegou ali, desceu, tudo né, aceitei outra corrida, me pagou 7 reais, não gostou, vi que ele não gostou nada né, aí peguei, fiz mais várias corridas ali, todas, graças a Deus, tudo tranquilo, quando eu chego em casa, vou mostrar pra patrão, olha aqui, 499, vou mostrar pro pessoal né, me exibir né, show de bola, ainda bem que eu fiz um print na tela, tô mostrando pra vocês aí né, a notinha já pum, 498 e me reportou por mau atendimento, e eu também reportei a situação pra Uber né, até porque eu acho que, tudo bem, o passageiro tem todo o direito de avaliar da maneira que ele quiser, só que eu não tive culpa do bolo dele ter estragado né, dele ter que voltar, e eu também não sou obrigado a ficar esperando ele arrumar o bolo, pra arriscar ainda voltar no carro e estragar o bolo de novo, e ainda me reportar, tá louco, pelo amor de Deus, foi o fim da picada, mas pra dizer pra vocês né pessoal, o pessoal com a nota baixa, geralmente o pessoal independente de ser da vila ou classe, ou classe, o bairro nobre, o pessoal geralmente quando não gosta de alguma coisa, ele acaba te avaliando mal, então pra vocês verem né, pô cheguei, incrível marca de 499, durou duas horas, mas, aquela façanha ali do 499, mas, importante que agora eu já vi que dá, e já vi que dá, já tô mostrando pra vocês, e eu queria ter feito ali, ter feito aquela filmagem que eu faço, mostrando ali o celular, que deu, vamos dizer assim, ligando o celular, e mostrando pra vocês a minha nota naquele tempo ali, mas, vai ficar pra próxima né, vai ficar pro próximo vídeo, dica que eu sempre dou né, cuide a nota do passageiro, cuide a nota do motorista, você que é passageiro também, passageiros com notas baixas, tendem a avaliar mal seus motoristas, isso é uma tendência, não é regra, embora né, já peguei vários passageiros, super gente boa com nota baixa, mas, eu evito, evito, dependendo do horário, dependendo do local, eu evito, porque, não é muito legal assim, imagina, tu tá fazendo um trabalho bacana, tu tá, tendo, a maioria das pessoas, tu tá atendendo, atendendo com excelência, com eficiência, os caras vão lá e, te, te reportam, te avaliam mal, acontece, é do jogo, todos os problemas que você, colega, que você, passa, eu também passo, todos aqueles, vamos dizer assim, aqueles problemas que a gente passa, vocês passam no dia a dia, gente que suja carro, gente que bate porta, eu passo igualzinho gente, a grande diferença é que eu, sinceramente, eu tento fazer com que isso não me abale, e de fato né, agora também esse report, já deve ter sumido né, você deve estar olhando aí, eu gosto de passar os slidezinhos aí, já deve ter sumido o report, mas a nota continuou 4,98, quero mostrar também aí que tem aquela parte de percentuais, tá 100%, vamos ver o que que a Uber vai me passar, reportei também toda a situação pra Uber né, e vamos ver o que que eles vão dizer, mas tô aí, tô em busca do melhor Uber do Brasil, talvez o melhor Uber do mundo, final do ano tamo aí, Uberlândia que se cuide, e vamos tocar junto, vamos acompanhando, um grande abraço pessoal, valeu! Tchau!